E aí pessoal, tudo bom? Alexandre Nogueira mais uma vez com vocês. Hoje trazendo mais uma informação do Mercado Livre aqui com relação aos fretes, frete grátis, categorias especiais. Eu encontrei esses links, recebi esses links ali e eu quis passar para vocês que eu nunca vi um vídeo que mostrasse esse link. Eu particularmente desconheci esse link também, pode ser que você fale, eu já sabia, mas acredito que muita gente nunca entrou nesse link. É o link do próprio Mercado Livre, aqui são dois links, eu vou deixar aqui embaixo também para vocês, tá bom? Então, custo do frete grátis em categorias especiais. Aí ele coloca, atualizaremos os custos e as listas de categorias especiais, por isso alguns dos seus produtos poderão ter um desconto maior no frete ou menor. Nos seus fretes com Mercado em Vios Full, essas alterações entram em vigor a partir do dia 2 de agosto e quem não é do Full, quem usa Mercado em Vios a partir do dia 2 de julho. Então, ele coloca, ó, novos custos de frete para categorias especiais, tá? Frete grátis em categorias especiais. Aí ele traz aqui, ó, a origem, ó, região sul e sudeste, tá? O peso com Mercado em Vios Full, 40% de desconto, Mercado em Vios Coleto, lojas oficiais, 30% de desconto, Mercado Líderes e Reputação Verde, 25% de desconto, Reputação Amarela, 20% de desconto, Reputação Laranja ou Vermelha, ele não dá desconto, tá? Então, aqui ele te traz o valor por grama, lógico. Alexandre, meu produto tem 500 gramas, mas a média da categoria não é essa. É lógico que a tua categoria vai entrar nessa média, embora nós estamos com muito desejo e a gente torce muito para isso, que eles arrumem realmente esse cálculo de frete, tá? Que eles acertem o cálculo de frete baseado no peso do seu produto, aí a gente teria algo mais justo aqui dentro dessa questão do peso, tá? Mas aqui dá para você ter uma noção, ok? É o que eu sempre digo, quando for frete grátis, eu sempre olho lá na minha lista de anúncios embaixo do meu produto. Aquele é o valor que eu considero, tá? Embora ele até dê uma oscilada às vezes, tá bom? Mas aqui é uma lista para você ter uma base. Ah, meu produto está em categoria especial. Aqui, ó, origem do resto do país, que não é sul e sudeste. Ele tem o frete um pouquinho diferente aqui, tá? Então, depois entrem no link que está aqui embaixo e vejam. Aqui é a lista de categorias especiais. Tem muita gente que fala, eu não sei se o meu produto está em uma categoria especial ou não. Então, aqui ele te mostra, ó, você vai abrindo acessórios para veículos, indústria e comércio, alimentos e bebidas. Aí ele vai mostrando, tá vendo? Tudo isso aqui está em categorias especiais, tá? Ou pelo tamanho ou por algum outro motivo. Tá certo? Peso. Ali eu vi até Johnny Walker. Não sei se é questão de furto. Não sei. Ó. Então, você tem aqui todas, acessem para olhar, tá? Agora, aqui, ele tem uma outra coisa muito legal, tá? Também entrem aqui embaixo. Custo de frete grátis pelo mercado de envios. Então, sabemos que oferecer frete grátis ajuda você a vender mais e queremos que os compradores sempre encontrem esse benefício. Portanto, você oferecerá frete grátis em produtos novos a partir de R$120,00. Aí, aqui ele diz que todos os custos que você já tem vão se manter. Ah, né? Entrei no full. O full me disse, quando eu entrei, que era 100% de desconto no frete acima de R$120,00. Isso vai se manter até 31 de dezembro. Ah, entrei no full, ele disse que era R$90,00. Isso vai se manter até 31 de dezembro. Ah, aderi o coleta, ele me disse que isso tem que se manter até 31 de dezembro. Se você negociou isso, tá certo? Mas, essa aqui é a regra atual. Então, vendedores do mercado de envios full estão entrando com 80% de desconto em produtos novos a partir de R$120,00. Então, a gente tem aqui, origem, região, sul e sudeste. Praticamente a mesma coisa. Produtos novos que custem menos de R$120,00. Produtos usados e anúncio grátis. Tá aqui quanto que ele vai te cobrar se o frete for grátis. Tá? Agora, produtos novos a partir de R$120,00, categorias especiais. Acima de R$120,00, tá? Então, ele vai te cobrar esses valores aqui. Tá certo? Resto do país como origem, a mesma coisa que as duas tabelas. Então, entrem e deem uma lida. Mercado envios coleta. Tá aqui, 60% de desconto. Categoria especial tem 30% de desconto no caso do mercado envios coleta. Então, você tem aqui os abaixo de R$120,00, acima de R$120,00 e categorias especiais. Até isso você consegue comparar. Ah, deixa eu ver se eu for pro full. Se compensa. Se você não sabe, às vezes, a faixa de peso, né? Que às vezes a gente não sabe. Eu sei que dá pra olhar por alguns sistemas. Mas, acho que o MD Livre, por exemplo, você consegue ver a faixa de peso, da categoria. Mas, mesmo assim, se você entrar no seu produto, só você olhar o valor que tá aparecendo ali, se você é mercado envios coleta, pra você poder comparar com quanto que é. Ah, eles me cobram R$12,00. Pô, mas aqui é R$6,78. Então, se eu for pro full, eu vou pagar R$6,00 a menos de frete. Deixa eu ver se eu consigo. Se compensa. Isso aí é legal pra fazer essa análise também. Origem do resto do país. Lojas oficiais, 60% de desconto, igual o mercado envios coleta. Então, ele traz os valores, assim como eu falei. É, o Sudeste e o resto do país. Mercado Líder, 50% de desconto. Então, ele mostra aqui. Se vocês separarem, ele tem o mesmo valor, R$30,90 e R$30,90, abaixo de R$120,00, tá? Pra todo mundo, independente do que você, de qual local, de qual situação que você tá. Se você tá mercado líder, se você tá no coleta, se você tá no fulfillment. O valor abaixo de R$120,00 é o mesmo de frete, tá? Então, tá aqui. Essa daqui é reputação verde, 50%. Cai mais 10%. Fica igual o do mercado líder, né? O coleta tem 10% a mais. Reputação amarela, 40% de desconto, tá? E agora aqui, ele tá tentando dar o benefício pra quem tá com a reputação no verde, dando um desconto de 10% a mais. E reputação laranja ou vermelha, nenhuma, nenhum desconto. Beleza, galera? Concordando ou não com o cálculo do frete, concordando ou não com a forma que é feito o cálculo do frete, com os valores que estão aqui exibidos, eu tô trazendo a informação pra vocês, tá? Eu acredito que muita gente não conhecia essa página. Muita gente me pergunta. Ah, mas compensa no mercado envios full? Ah, mas quanto que é o frete disso? Quanto que é o frete daquilo? Eu sei o frete dos meus produtos, entendeu? Eu acompanho os meus produtos. Eu entrei lá no comecinho. Então, eu tive o benefício de 100% de desconto acima de R$120,00 até dezembro. Algumas pessoas já estão entrando nesse de 80% de desconto. Então, e lá quando eu gravei o primeiro vídeo sobre o fulfillment, eu falei disso. Falei pra aproveitar enquanto eles tinham os melhores benefícios. Mas ainda tem o melhor benefício de desconto de ser de 80%. É o melhor benefício é o full, tá certo? Então, analisem isso. Ah, eu tô pensando em mudar pro full. Deixa eu ver. Ah, eu sou hoje mercado líder. Pô, aí ele me cobra R$23,18 até R$500,00 ou R$25,43 aqui um quilo. Se eu entrar aqui, se eu for pro full, é R$8,78. R$6,98, R$6,78. Porra, é uma diferença muito grande. Pode fazer sentido sim pra você. Então, isso vai ajudar vocês na estratégia de vocês. Tá certo? Então, é isso que eu queria trazer pra vocês. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Tá aqui embaixo o link, acompanha a gente. Tem aqui embaixo também o link pro nosso grupo de debates sobre mercado livre no Facebook, onde a gente fala muito sobre mercado livre, sobre marketplace. É um grupo que você, iniciante ou avançado, pode entrar e fazer parte. Tá certo? Espero vocês lá. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Valeu. E aí E aí Tchau, tchau.